Estou de passagem aqui E esse não é o meu lugar Deus preparou pra mim Um novo lar Um novo lar O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar Esse novo ar faz o céu O meu lugar E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou Estou de passagem aqui E esse não é o meu lugar Deus preparou Deus preparou pra mim Porque eu vou pular Eu vou pular O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou O céu é o meu lugar E é pra lá que eu vou E deixando as coisas que ficaram pra trás Eu prossigo em direção ao alvo O meu alvo é Cristo O meu alvo é Ele Pelo amor de Deus Se você não é o meu alvo é Ele Se você não é o meu alvo é Ele Se você não é dessa terra Se o céu é o seu lugar E você é morador de lá Levanta a sua mão Lá em cima Deixando as coisas que ficaram pra lá que eu vou E você não é o meu alvo é Ele O céu é o meu alvo é Ele O céu é o meu alvo é Ele O céu é o meu alvo é Ele Minha irmã Valeu DJ Perfei!